Oi amiguinhos, tudo bem? Estou aqui com a Nina e com a Hannah Elas estão brincando ali na caminha Elas vão se arrumar daqui a pouquinho porque nós vamos para um casamento Isso mesmo, elas vão para um casamento hoje Estão muito animadas, bom, mais ou menos, né? Elas nem devem saber o que é um casamento Mas eu comprei um vestido bem lindo para elas e vou mostrar para vocês Eu comprei esse vestido aqui para a Nina Olha que vestido lindo Ele vem com esse coletezinho aqui por cima Olha, é um coletezinho de renda Olha que fofo O vestido é assim, verde Com esse tule de bolinhas por cima Ele é mais curtinho na frente, atrás ele é bem longo E é muito fofo, tem essa faixinha rosa na cintura Com assim, uma graça E para a Hannah eu comprei esse daqui É um vestido todo florido, em verde e rosa também Também com uma faixinha na cintura, com uma florzinha Não tem o coletezinho, mas tem essa manguinha aqui, ó De tule Ele também é curtinho na frente e comprido atrás Diferente do da Nina, ele tem um tule por baixo, ó Um tule com brilho Em cima esse tecido lindo, todo brilhoso Olha que graça Vai ficar linda, não vai? E separei tiaras também para colocar no cabelinho delas Então vou começar arrumando a Nina, né filhinha? Vamos tirar essa roupinha Tirar aqui essa brilhinha Assim Vamos deitar aqui só um pouquinho Para a mamãe tirar esse shortinho Vamos deitar aqui assim, ó Só tirar esse shortinho dela Um, daqui a pouco chora Não gosta de ficar deitada? Né filha? Já saiu aqui a fraldinha Deixa eu ajeitar Pronto, a fraldinha dela está limpinha Ela já está uma mocinha É, né? Já está uma mocinha Que linda Que linda Que risada foi essa Então deixa eu pegar aqui o vestidinho dela Hum, falei que ia chorar? Rapidinho Deixa só a mamãe colocar aqui o seu vestidinho Assim, olha Opa Opa, cuidado filha É Vamos botar aqui assim a manguinha O outro braço Deixa eu colocar aqui Arrumar direitinho Nós vamos para um casamento Olha só, que linda Deixa a mamãe fechar aqui atrás Opa Que tosse é essa filha? Está com tosse? Está com tosse menina Vamos a ajeitar aqui Olha só, amiguinhos Que fofinha Que coisa mais linda Está muito fofinha, filha É, está muito lindinha Agora vamos colocar esse coletinho aqui Para dar um charmezinho aqui Nessa roupinha dela Nesse lookinho Olha só que fofinho, gente Agora um outro bracinho, filha Para trás aqui Botar assim para trás Pronto Opa Ela fica se jogando Deixa a mamãe arrumar Olha lá que lindinha Muito fofa, né? Olha isso É, está linda E aí eu vou colocar Esta sandalinha aqui Uma sandalinha verde Para combinar com o vestidinho dela Então deixa eu colocar aqui Uma sandalinha O pezinho dela Opa, cadê? Pronto Agora o outro pezinho Assim Olha lá que lindinha que ficou Agora para finalizar Vamos colocar este lacinho Que não vai fazer muita diferença Porque ela tem este lacinho aqui Que não sai, né? Podia ser um lacinho removível Ficava mais fácil Para a gente arrumar a boneca, né? E eu não achei mais nada verde Então só este daqui Que vai ficar assim Meio que por cima deste Vamos tentar esconder Este roxinho Ó, vamos botar bem em cima Vamos botar mais para lá Assim Para esta partezinha ali Esconder a florzinha E vamos tentar camuflar Para ficar bem fofinha também Né, filha? Agora sim A Nina já está pronta Olha que coisa mais fofa Que ela ficou Né, filha? Está linda demais Olha isso Olha lá a sandalinha dela Que linda E este vestido ficou muito fofo nela Agora você vai se comportar Um pouquinho lá na cama Para a mamãe arrumar a Rana Tá bom? Eu vou botar aqui Então tá Então vamos lá Ó, se comporte aqui Bonitinha Vou pegar a sua irmã agora Vem, filha Que agora é a sua vez Agora é a sua vez, Rana Vamos tirar aqui essa roupinha Ih, todas as duas estão tossindo Ou é só para me dar susto, né? Tem que ir para o médico Ah, agora não Vamos tirar aqui esse shortinho Deita um pouquinho Assim Deixa eu colocar logo aqui O vestidinho dela Assim, olha que linda Agora um bracinho aqui E o outro bracinho aqui Assim, com cuidado Agora é só fechar aqui atrás Deixa a mãe fechar Vira um pouquinho só Assim Prontinho Olha só que lindinha Que coisa mais fofa que ficou Olha isso, amiguinhos Lindinha, né? Para a Rana eu peguei Essa sandalinha cor de rosa É igual a da Nina Porque a da Nina era verde E essa aqui é rosa Para combinar com o vestidinho dela Se bem que o verde também Combinaria aqui com o vestidinho da Rana E o rosa combinaria com a da Nina Por causa do colete dela Mas eu acho que assim fica melhor Olha lá A cor da Rana é o rosa Agora vamos colocar o lacinho da Rana Também vou fazer como eu fiz com a da Nina Pentar camuflar Essa tiarinha aqui já vem nela Olha que linda Agora sim Consegui camuflar Olha como ficou linda Olha só que fofura Com esse vestido Muito lindinha, né? Ai, ficou uma graça, filha Agora você vai se comportar Mas a sua irmã Vai Que a mãe vai arrumar a bolsinha de vocês Para a gente ir Sair com o bebê é assim Tem que levar a bolsa Porque tem que levar roupinha Fraldinha Mamadeira Então é sempre uma correria Tem que levar uma mala quase Para sair com o bebê Mas com duas Então vou deixar as duas sentadinhas ali Enquanto eu arrumo a malinha Eu já peguei essa malinha aqui Que é uma malinha de coelho Olha que fofinha Muito lindinha, né? Toda peludinha Com orelhinhas É uma graça Tem até carinha Então vamos abrir aqui Para a gente colocar as coisinhas delas Aí eu peguei duas fraldinhas Uma para cada uma Eu vou levar só duas Porque é pouco tempo Então não precisa levar tanta coisa assim Só caso elas façam xixi ou cocô Já troquei agora Estão limpinhas Mas acontece, né? Aí peguei lencinho umedecido Para troquinha de fralda Uma loção para passar Na hora de trocar a fralda também Aí eu peguei as duas mamadeiras Uma para a Nina e uma para a Hannah Se elas ficarem com fome lá na hora Deixa eu ajeitar isso aqui assim Pronto E é claro A chupeta Não pode esquecer da chupeta delas Vou deixar a Nina E a da Hannah bem aqui Está faltando alguma coisa? Estou sentindo que está faltando alguma coisa Mas eu não sei o que é Bom, na dúvida Eu peguei dois vestidos Eu não lembro o que é que está faltando Mas eu estou sentindo que está faltando alguma coisa Então eu vou levar dois vestidinhos Se elas ficarem incomodadas com essa roupa Porque crianças não sabem como que é, né? Aí eu troco Elas ficam mais fresquinhas Com a roupinha mais leve Então eu acho que aqui na malinha é só essa Já estão cochilando as duas Então a malinha já está pronta Meninas, estão cochilando Nós vamos para um casamento Então já estamos com tudo pronto Acho que eu vou pegar só um suquinho para dar para elas Para elas não ficarem com fome Elas tomaram mamadeira Já estão alimentadas Mas eu vou dar só um suquinho para elas Para complementar Então só para não ficar com sede Vamos tomar um suquinho aqui, filha Rapidinho Vamos lá Suquinho Abre a boca Rapidinho, ó Hum, que delícia Toma tudinho, hein? Está quase acabando Hum, que gostoso Vamos, está acabando Pronto Estava gostoso, né, filha? Olha o suquinho Que delícia Então agora fica aqui com o portadinha Vou dar o suquinho da Hannah também Vem, filha Vamos tomar um suquinho também Peguei aqui um suquinho para ela Ah, mas não puxou lá Agora não Olha o suquinho Vamos e trouxe Pronto, vamos tomar aqui o suquinho Hum, que gostoso Suquinho de laranja geladinho Assim elas não vão ficar com sede também Claro que vai ter que tomar água lá durante a festa, né Mas pelo menos já está alimentada Hum, que delícia Vamos, está quase acabando Pronto Tomou tudinho Que gostoso E agora está com o portadinha, né? Então vamos Já podemos ir para o casamento Isso Bom, amiguinhos As duas já estão ficando enjoadinhas Então já está na hora de sair com elas Elas se arrumam e não saem Elas começam a ficar enjoadas E vocês? Vocês já foram em algum casamento? Vocês gostam de casamento? Eu adoro festa de casamento Tem muita comida gostosa Para criança, assim, não tem muita coisa, né? Porque eles não comem muita coisa que tem lá Mas elas gostam de ver os amiguinhos, né? E as titias E se divertem um pouquinho Então vou sair com elas agora Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de deixar um like aqui embaixo Nem de se inscrever aqui no canal Para não perder nadinha Compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos E acompanhe a gente lá no Instagram Lá você pode comentar Em todas as nossas postagens Pode dar sugestão de vídeo O que vocês querem ver no canal Então comentem lá Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Dá tchau, filha Que lindas Dando tchau Tchau, tchau 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 Tchau